Mike, no vídeo de hoje a gente vai ter um desafio, moço Eu quero ver quem consegue coletar a maior quantidade possível de corações mágicos e diferentes do Minecraft A gente vai tá fazendo uma competição, aonde a gente criou um mapa com a CID Tazercraft Cada um em um combinador diferente A gente vai ver quem consegue completar os desafios pra coletar corações E quem tiver mais corações até o final desse vídeo, ganha Então vamos lá, moço E o primeiro desafio é matar 10 villagers E assim que a gente matar os 10 villagers, a gente vai conseguir o coração deles Que vai dar um poder especial pra gente, né? Pera, você já começou, você já começou, já começou, já começou Calma, calma aí, tá A gente tem que matar villagers, então pra matar villagers a gente vai ter que ir numa vila NPC A questão é, tem 10 villagers numa vila NPC? Não, talvez, talvez Depende da vila, né? Tá, a gente vai ter que achar uma vila Lembrando que eu e o Mike a gente tá utilizando a mesma CID, galera Vamos ver o que vai acontecer Esse desafio vai ser interessante E cada coração que a gente for liberando, Mike, vai nos dar poderes diferentes A gente tem 10 corações O primeiro coração é o coração da grama E lembrando que a gente não tem um coração de vida, tá? Se a gente levar tipo assim, a gente morre Ah, é? Mas eu tava aqui despreocupado Não, 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 tem que coletar corações Então, e o coração de grama, se eu não me engano, ele dá vida online na grama, né? Então tem esse porém aí Ah, é? É Bom, eu vou ter que procurar uma vila NPC E o bom é que se você encontrar uma vila NPC Eu já sei que tem uma vila NPC próximo Porque a gente tá tipo vendo a tela um do outro, né? É, mas o que tá? Eu vou andando pra baixo assim, ó Pra você não ver onde eu tô Você não vai não, você não vai Tem que tomar cuidado pra cair na montanha sem morrer Nossa, vai ser difícil aqui, hein, filho? Isso aqui vai ser de boa CID de Taser Craft Eu conheço essa CID como se fosse a pau na minha mão Eu nunca joguei na CID de Taser Craft Então, ela mudou na versão 1.18 Eu lembro de ter entrado nela um tempão atrás Quando era a versão 1.12 Não era assim, não, hein? Agora tá cheio de montanhão, zona louca, velho A gente nunca vai encontrar uma vila NPC, moço Se eu encontrar, você pode, por gentileza, me informar Não Pior competição, né? Eu coloquei o Chunk pra carregar quase 30, moço Eu não tô vendo nada de vila aqui, velho É, porque você tem o PC da NASA, né? Então é óbvio, né? Tem o PC da casa do Bahia Aham Casa do Bahia do Canadá É, meu, essas montanhas aqui é complicado, velho Se eu cair num buraco aqui, eu tô morto A gente pegou a pior CID do mundo Talvez, hein? Mano, acho que eu vou ter que zarpar nesse lugar aqui, viu? Essa ilha principal aqui tá... Não tá com nada, não Olha o que eu tô fazendo aqui, ó Falou Você fez um barco? E o pior que eu tô na água também Fazer um barco seria uma boa ideia Mano, quem achar a primeira vila primeiro Eu tenho muita sorte, meu Já vai começar com pontapé inicial muito mais rápido O pior que eu achei, moço Que achar uma vila no PC seria fácil Bom, galera Que o pé que tá na direção totalmente oposta que a minha, velho É, então se você achar primeiro Não vale a pena eu voltar Olha que eu achei ali E barco Bom, galera, eu vou entrar aqui Eu sei que não vai ter vila aqui por perto Mas esse barro aqui Olha Deu uns trembão aqui pra gente, hein? Ué, você tá copiando uma estratégia? Tô vendo aí, hein? Mano, tô copiando essa estratégia, fi Eu tô andando pelo mundo aqui Achei! Achei a vila! Não, não, não! Não precisa deixar uma vila 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 Achei a vila Bora matar os NPC Galera, eu preciso matar 10 Pra pegar o coração do villager Que vai me dar um poder muito louco Eu não sei ainda o que que é, mas... E vai liberar um novo coração Com esse novo coração você vai ter que fazer um outro objetivo Às vezes mais difícil, mais fácil Eu não sei A gente vai ter que ver É aleatório A ideia do barco foi boa E achei um portal pro Nether abandonado Tá, tá, tá Eu preciso decorar esse lugar Talvez eu vá abandonar o barco, galera Porque o barco não é importante agora Ainda mais como é que pegou o outro objetivo Bom, galera, vamos matar os villagers Espero que isso aqui não seja uma vila abandonada Que não tem nenhum villager Tá, porquinho Ué, não tô vendo nenhum villager aqui Isso! Não acredito Isso! Tem sim, tem sim Tem villager sim E aí, filho? Toma! Beleza, matei o primeiro, galera Ali em cima Nossa, olha o tanto de villager aqui Ou era um golem Não Ou era um golem Não Nossa, peitoral e capacete de ferro, filho Não, 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 não Não pode não, não pode não Sim, moço, como tá a sua vila aí? Tá de boa aí? Tá muito massa, mas que é muito massa Eu tô pressionando aqui o pôr do sol Muito massa Moço, eu acho que eu matei todo mundo dessa vila, velho Droga, eu vou ter que ir pra outra vila, meu Vem pelo lado bom, pelo menos você encontrar uma vila Mais ferro, capacete de ferro Caraca, eu tô com sorte, hein Ai, droga, tá de noite, tá de noite O que eu vou fazer? Eu tenho um coração só Eu vou ter que andar pelo mar Bom, tá de noite Vou aproveitar pra tirar uma sonequinha aqui, né Porque eu não tô com pressa, né O quê? Eu ia falar como que amanheceu no seu e no meu anoiteceu Eu lembrei que a gente tá no meu servidor Ah, não, 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 não Isso tá muito alto, mano A gente tá em servidor diferente, né Estratégia do barco Confia na estratégia do barco Achei uma vila, achei uma vila Tá, tá, tá Não Achei uma vila, achei uma vila Aquilo é uma vila, aquilo é uma vila, galera Beleza, o único problema é que tá de noite Você vai morrer, filho Você vai morrer, hein Só que tem muito esqueleto Pai, você vai morrer e vai perder essa vila Ai, não, 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 não posso Não vai, não vai Espero encontrar outra, aí você vai Ai, mano, se eu cair dessa árvore, eu vou morrer Tenho que tomar cuidado Vila, achei uma vila Não, não, não Achei uma vila, obrigado, fogueira Eu vi uma vila pela fumacinha da fogueira, velho Ali, ali Nossa Não Oito Nove Ah, não, 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 não Falou, filho Vamos pegar o seguro coração Que é o coração do villager Te dá o nariz do villager Que quando você aperta shift Você fareja os minérios em volta de você Olha isso Eu tô com o nariz do villager, velho Que massa Apertou shift Olha, que massa Mostra os minérios aqui, galera Próximo animal é o creeper, galera Ai, mas tem que matar cinco creepers Eu não acredito nisso Ele não amanhece Não amanhece Eu até quebrei, cara Então eu não ligo pra mais nada Eu nem vou achar dez villagers nessa vila Bom, agora eu tenho que achar o creeper, mano Eu posso usar a habilidade do villager pra minerar? Eu não quero minerar, não Ué, ele removeu o meu capacete Pra colocar o nariz do villager É, fi Tá certinho Tá de dia, tá de dia, tá de dia Villager, villager, villager Bom, caverna Caverna é um bom lugar pra encontrar creeper? É, tem um creeper ali Tem dois creepers Ih, fi Que que é isso? E aí, villager, bom? Pé, que tal já tá matando os villager, velho Tentar matar os creepers sem estourar, galera Matei um creeper Ai, esqueleto ali, velho Esqueleto não Esqueleto é muito forte Esqueleto acertou uma flecha em mim, eu morro Meu Deus, não tem villager Não tem villager Morrendo Beleza, dois creepers Galera, será que a gente vai pegar o coração do creeper? Eu acho que eu matei todos os villager Quantos villager você matou na sua vila, mate? Eu acho que foi sete Nossa, eu matei seis É que um não contou porque eu derrubei ele no buraco E daí ele morreu de queda Ah, é, velho Ó, tem dois creepers aqui Nossa, que sorte Beleza, resta um creeper, moço Ih Parece que você vai perder, hein, fi Ai, droga, droga, droga Olha ali Aquele creeper avançou Aqui, ó Vem, papai Boa, peguei o coração de creeper Olha só que da hora Shift e clique para você explodir onde você olha Eu não acredito Você ganhou um super poder Caraca, que poder forte Nossa, funcionando Muito AP Olha a minha tela aí, fi Não vou olhar, não vou olhar, não Mas isso é distração para mim Mais uma vila Boom, boom Aí, galera Estou falando para vocês Olha aqui, olha aqui, olha aqui Fiii Essa explosão só faz barulho Já que é mesmo Tá dando dano nenhum, velho Ametis Clusters Cluster Que isso? Ai, eu não sei o que é Ametis Clusters, velho Ah, meu, cristal É, galera Eu vou ter que usar o cristal Vamos embora achar a Ametista Caraca, tem que minerar também Eu pensei que era só matar moro Olha, uma mina abandonada Caraca, meu Que da hora Cadê os villagers? Não tem villager, pelo amor de Deus Ai, tem esqueleto atirando em mim Corre, 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 corre Eles vão derrubar a gente daqui Mano, onde que eu vou achar a Ametista aqui, velho É mó difícil de achar, velho Peraí, diamante? Ah, não Você achou diamante? Não tem azul aqui Se for diamante, eu vou estar feito, hein Diamante Achei diamante Ah, meu Deus Acabou pra mim Caraca, um negoção de diamante Isso eu nunca vi no Minecraft, hein, galera Olha isso Pegar diamante, galera Olha isso Quatro diamantes E eu tô aqui, ó Eu tô aqui, tentando achar Me deixou Droga, o pé que achou, galera O pé que achou, meu Deus do céu Nossa senhora Demorou uma semana Vai achar o creeper Vai ser fácil pra ele, galera Ah, filho, do jeito que eu tô sortudo aqui Vai ser uma guerra Ufa, consegui Beleza Tem o nariz de creeper Ó Morri, morri Morri Falou, moço Falou, moço Falou Eu morri, mas eu coloquei a cama Segundos antes de morrer Isso foi jogado, hein, galera Isso foi jogado de mestre Eu vou tentar ir no lugar mais aberto Que eu acho que vai spawnar mais creeper Pra ver se eu consigo matar Creeper Mais diamante Caraca, tem muito diamante aqui Não vou pegar, não, galera Tô com pressa Matei um Ele tá matando os creepers Ah, isso vai explodir Nossa Eu tô Eu tô Eu tô ofegante Eu tô realmente Me doando aqui Vai no cara Grave o neném Ah, para de explodir Ah, velho Não era nem pra você explodir Ah, ele vai explodir também Ó, mas eu dou dano no segundo Ele vai explodir também Mais um Mais um Toma Consegui, consegui, consegui Consegui Pode morri, velho Conseguiu, Peck? Caraca, o Peck me aflaçou, gente E agora eu descobri como que explode Beleza Tá, agora eu preciso minerar Então cinco ametis clusters Tá, eu só tenho que descobrir onde eu tenho Mano, eu acho que não é fácil Você encontrar essas clusters Na caverna Eu acho que você tem que minerar Para encontrar elas Porque elas ficam reclusas Depende, filho Depende da caverna Minha teoria é Se eu achar uma caverna Muito grande Uma queda muito alta Galera Eu acho que eu vou conseguir encontrar Três dias depois Pô, impossível, tá? Eu achei que eu ia encontrar uma caverna aqui Não tem uma caverna, velho Não tem nada O que você fez? Cavando para baixo? Explodão? Meio cavando para baixo Explorando Achando que eu ia achar alguma coisa Não achei Foi nada, pô Ai, eu tô numa caverna Achei uma caverna Achei uma caverna Meu plano não foi 100% errado, não Tá, eu preciso achar ametista, então Ametista é o roxo Que faz barulho Que é bonito E é legal quando você pisa Meu poder tá bugado Do Creeper Achei, achei Achei Não acredito Não Ele achou Eu achei, achei, achei Achei Ah, picareta Tá, o cluster é esse aqui Isso Ah, ele conseguiu, gente Ah, mas esses clusters não estão grandes Só tem poucos grandes Meu Deus Ah, e os outros não estão tamanho grande, Mike Mas eu encontrei Eu vou chorar E se eu colocar no chão e quebrar? Não Vale, 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 vale Ah Agora se eu bater em um mob Em um raio de 100 blocos Eles vão brilhar? Nossa E o meu próximo objetivo é minerar 20 diamantes É o meu fim Nunca vou encontrar isso, não Deixa eu ver se brilha mesmo Oh, brilha mesmo Rapaz Nossa, mas eu tenho que minerar 20 diamantes É muito Eu voltei em um lugar de origem Que eu vou surgir O lugar é grande Tem que ter algum lugar aqui Por favor, me dê um sinal Achei Ah, não Achei 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 Tava pertinho de onde eu tava Ah, pera aí Esse aqui não dá pra quebrar Como que você quebrou ela a vida inteira, hein? Eu usei uma picareta de silk touch Eu nem parei nisso Caraca Que cagada Que cagada, Mike Eu nem tinha visto que eu tava usando uma picareta de silk touch, velho Eu achei que dropava Normal É bloco novo, galera Nossa, moço Depois cê fala que cê é sem sorte, hein? Caraca, gente Depois dessa aí eu nem sei o que dizer Vamo lá Vamo lá Sem desistir Não pode desistir, não Cê vai achar outro negócio desse aí Ah, diamante Droga, droga, droga Nossa, eu vou morrer Caraca Morri Meu respawn voltou aqui? Eu tinha sentado meu respawn em outro lugar Nossa, eu voltei muito longe Eu não acredito Nem sei onde cê tava aí, fi Nem... Ah, mas bom Dá pra fazer... Eu tenho uma teoria do que eu posso fazer aqui Eu tinha que ter pegado muito pão Eu fui burro Eu não imaginei que ia ser necessário Ah, eu também não peguei Pensei que seria infinito O quê? Três diamantes Três... Três diamantes não Três ferros Ótimo Perfeito Eu preciso de uma picareta Boa Bastante diamante Eu não quero diamante agora Eu quero geodo, meu O shift não identifica, né? O que é que achou diamante? Deve ser diamante Mais um, galera Ai, ai, ai Ah, não, não, não Morri de novo Tá difícil, né, fi? Tá difícil, né? Caramba, meu Eu esqueci Que eu explodo Olha o tamanho da cidade de diamante que eu encontrei Na explosão Fiz, sabe? A vida vem da explosão A explosão gera vida Eu não quero ver nada, não Eu quero ver nada Eu achei que era muito Só veio... Veio três Nossa, eu minerei oito, Mike Meu Deus do céu E eu tô achando, tipo assim, muito, sabe? E não é nada ainda Falta, tipo, doze Eu, filho Eu tô desistindo de achar estranho aqui Você não tá achando ainda? Não tô Nossa, eu achei uma enorme Caraca, eu achei oito diamantes de uma vez só Ah! Não Eu morri, eu não acredito Eu não acredito Caraca, eu não acredito Nossa, eu morri, eu não acredito Mas eu tava tão perto Eu tava tão perto Eu tava perto de diamante Veio um monte de bebizombia Eu sei que eles me explodiram Nossa, calma Mas será que eu consigo chegar lá? Eu não preciso de mal de água Senão eu vou morrer de queda É, fi Caraca Eu tava muito perto de completar o visitivo Nossa, que raiva Não, não, não Eu tenho depressão Mas eu já aceitei minha depressão já Se eu não achar Ah, agora eu morri Num lugar lá Que eu nem sei onde eu morri Putz, eu tava mandando tão bem, velho Veio três bebizombia atrás de mim, velho Nossa, foi muito difícil É muito bebizombia Odeio esqueleto, velho O pior móvel do Minecraft Pensa Pensa, amiga Pensa Se você fosse uma metícia Onde você estaria? Nossa, nessa metícia Eu tive uma das maiores sortes já documentadas, né? Não, eu nunca Nunca vi uma pessoa com tanta sorte igual você É, eu já abandonei Os índios que eu tava aqui Gosto de amar, não Sim É, então Eu tô vivendo aqui Vai ser isso pra mim também Tinha um monte de diamante, um monte de coisa Só que eu não lembro onde eu morri Peguei esse negócio aqui Agora vai, mano Que agora vai Eu acho que eu tenho diamantes suficientes aqui Na verdade eu preciso de dois Meu Deus, vai dar Pronto Liberei o coração de diamante Pronto Caraca Agora eu tenho um Ó, um chapéu de minerador, moço Que no caso ilumina as cavernas E o meu objetivo é quebrar 10 obsidians agora Meu Deus do céu Caraca, moça Boa Nossa Difícil, hein, fi Finalmente eu encontrei também a metícia Depois de 15 anos Pera aí Os diamantes que eu minerei ainda é conta? Ô, você tem já Esse ano você minerou 10 Caraca, mas tudo bem Caraca, fi Você vai ver que eu vou te alcançar ainda Você vai ver E galera Se você quiser a continuação dessa série aqui Já vão apanhar com like Se inscrever no canal Que logo mais vai sair a parte 2 Onde a gente vai conseguir até o coração final Exatamente, galera Se curtiu o vídeo Lembrando de dar joinha Se inscrever no canal E tchau Tchau